E outro filme que eu vi, eu não vou me prolongar aqui, é o Caravaggio de 1986. Ele é um filme que ele vai contar ali a fase final do Caravaggio, o pintor italiano. Então ele vai contar meio que ele na fase final e aí vão rememorando as coisas da infância, adolescência, até a fase adulta, até algumas coisas bem pesadas ali no meio. Esse é o filme que tem o primeiro papel da Tilda Swinton, ela tá bem novinha, acho que ela tinha 17 anos quando ela fez esse filme. E ela, assim, ela tá muito boa nesse filme já, então você olha pra cara dela e fala, mulher, como que nessa idade você já era boa? O que que tinha na água desse lugar aí? Minha filha, tá bom, né? Você pode ser uma pessoa... Não, acho que talento não tem tanto a ver com o dinheiro, porque ela é muito talentosa. Porque às vezes gente que tem dinheiro não é tão talentosa. Gente que tá aí na indústria há muito tempo, tem só dinheiro, não é tão talentosa assim, ela tem dinheiro e é talentosa. Pra vocês que não sabem, ela é da nobreza, a Tilda Swinton é nobreza, ela é nobre. Família, digamos, se fosse em São Paulo seria quatrocentona, ela vem de, assim, gerações de lordes. Vale a pena assistir, tem que ter um pouco de estômago, tem que ter algumas coisas. E ele é muito filme de arte, sabe filme de arte? Filme de arte. Eles tentam tirar o filme, às vezes, da sua época, né? Porque Caravaggio viveu entre 1500 e 1600, né? Então, às vezes, aparece uma calculadora no meio do lugar, uma pessoa com uma máquina de escrever, uma revista. Então, ele é um filme de arte. Coloca, às vezes, alguma coisa meio disruptiva ali, como se fossem os atores saindo do papel no meio do filme, né? Mas, tirando essas coisas assim, funciona. Se você gosta, assim, de biografias de artistas, eu achei essa aqui muito boa. É melhor do que muita biografia que eu já vi de artista, viu? É melhor do filme.